. Muito bem, já estamos aqui na nossa zona mista com o Renan e com o Guilherme, eles que são atletas da equipe de Telemaco Borba, fizeram essa excelente partida, se faltava emoção, agora não falta mais na nossa transmissão nesta sexta-feira. Cinco sets intensos, vocês conseguiram sair com essa vitória. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa partida. Foi um jogo pegado, um jogo forte, de começo ao fim. Nossa equipe começou cochilando, mas depois foi encaixando o jogo e conseguimos a vitória. Guilherme, na sua opinião, qual foi o diferencial hoje de Telemaco dentro de quadra para que conseguisse sair com essa vitória? A gente não baixou a cabeça, quando a gente estava perdendo a gente foi para cima deles, buscando sempre a vitória, jogando um pouco mais mexido o jogo para não ficar tão marcado, porque o volume deles era bom e fomos para cima para ganhar a vitória. Vocês surpreenderam muitas equipes durante o campeonato com o voleibol de vocês, sempre com muito volume, sempre atacando, sempre jogando muito para frente, com bastante força. Queria que você falasse um pouquinho a respeito da campanha de vocês até essa terceira etapa. É, a gente está em uma campanha boa, a gente teve duas derrotas, eu acho, apenas. A gente vacilou ganhando de 3x2, perdemos pontos, mas amanhã tem mais dois jogos. Espero mais seis pontos, né? E para a gente ficar o melhor possível. Lembrando que Telemaco está na briga por uma das duas vagas aí na grande final. Você ganhou o prêmio de melhor atleta da partida, queria que você falasse a respeito desse prêmio. Como é que você está se sentindo agora? Foi reconhecido aí pelo Neri como o melhor jogador em quadra. Ah, foi o meu primeiro palãozinho, mas esse prêmio aqui não é só meu, da equipe toda. A equipe toda está de parabéns, jogamos muito bem. Poderíamos sair com os três pontos, mas enfim, saímos com a vitória e amanhã tem mais jogos difíceis. Tá certo. Então manda um beijo, manda um abraço para casa. Queria mandar um beijo pessoal de Figueira, de Telemaco, Borba. E é isso aí, para minha mãe, para meu pai, minha irmã, todos. Para a família inteira, né? Guilherme, manda aí teu beijo, teu abraço. Mandar um beijo para a minha família que está de Juí, povo de Juí, Rio Grande do Sul. E para o povo de Telemaco, Borba, que está na torcida para a gente lá. Muito bem, então nós ficamos por aqui. Daqui a pouquinho tem Foz do Iguaçu e Castro. Mais uma partida que você confere ao vivo, aqui na FPV TV. Obrigado. 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 Obrigado.